bora lá qual foram com 35 por cento de poder a mais aos bancos subindo tudo tá forte demais qualquer coisa se der problema ou ainda vou já entra deixa retirada automática bem esquecendo né agora a gente vai ver o poder do alfora o dps do meu time calma calma deixa eu tirar do automático obrigado vamos lá não não deixa eu dar uma olhada é vai ser no todurok deixa eu recuperar a vida aqui eu não tenho é tirar um pouquinho de vida mas não foi tanto assim bora puxar o dano do kishima eu vou ir no toduro que ele é um pouco mais complicado se ele congelar meu time e depois eu vou para o nigiri que ele vai ser também complicada eu acho que o endemo desse time sr então poder ele é tão forte assim e nossa já curou o time inteiro dele eu tô na vantagem até a desvantagem eu não sei qual que é a minha vida a torna vantagem tem mais vida mas os pulsos outra vez já tá ativado lá eu vou continuar o toduro que nossa senhora nossa senhora dá a impressão que ele foi derrotado nem que não foi a não tá sentando dança eu acho que eu peguei o time fraco não é um time tão forte assim então bora vou continuar todo o que ainda não carregou nada eu acho que no próximo já vai ter pelos outros para mim tomara que a legenda não cura e congelou duas vezes tem um para os outros aqui eu vou amassar estourou da massa estourou na porrada agora vou começar a focar um pouco mais na energia e bora lá ai congelou o cara que há um nossa senhora agora eu vou arregar saca vai ser no todoroki na energia eu vou botar os dois na energia para levar tô deixando o endemo por último que eu acho que esse é então ele não vai ser tão problemático assim ai 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 a nossa tá viva ainda vai e e é a minha energia não tem tanto poder assim eu porque ela mais em vida e agora vou conseguir recuperar será que eu tô mais rápido se eu tiver mais rápido eu vou conseguir operar se eu não tiver e vai ser um pouquinho problemático fazendo aqui até agora nenhum foi derrotado será que eu vou fazer perfeitos aqui eu acho que vou fazer perfeitos a luta aqui sem nenhuma derrota aí eu devia ter puxado o dano pelo peixinho aqui ó vou puxar pro chame que daí garante pelo menos um uma vitória perfeita e é isso aí bora lá vou arregaçar e seguiu na porrada a poça foi só um tapinha foi só um tapinha nele aí ó vitória perfeita cara maravilhoso volta muito forte cara depois que eu fiz o alíquina dele ele tem mais 35 por cento da carta que ele usa pelo amor de deus dessa vez a gente pegou uma idória baco gol e o alfo também eu não sei se ele está despertado eu não vi ele no começo da luta eu não consigo ver aqui em cima também que eu vi eu tô com mais vantagem eu até estou esquecendo de ver as vantagens aqui acho que não tenho nenhuma vantagem aqui eu vou será que eu foco no barco gol não sei se eu foco no barco gol mas eu vou puxar o dano pro kirishima vou focar em área não cancela vou focar em área dá um dano em área aqui na galera e não vou procurar agora não vou focar aqui no barco também bora lá a intenção é puxar os danos pro kirishima ele já vai ganhar 40 por cento também de resistência por causa da habilidade dele tem essa passiva na habilidade e é esse time tem um pouquinho demais de dano vai ser um pouco mais complicado mas agora vai começar a puxar o dano pra ele ó durante três 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 ataques eu acho que é três ataques ou três turnos acho que três ataques no próximo já vai começar a ir pro time é não vou curar agora não precisa eu vou continuar aqui no barco gol que eu acho que eu tenho um pouco mais vantagem e vai ser isso aqui me embora eu não vou curar agora a energia que eu não tenho um pedido na vida vou deixar pra depois aí ó eu acho que ele ganhou velocidade de algum personagem ali eu não sei se eu acho que foi do milória não sei aí ó já foi e agora eu vou focar em que eu vou focar agora eu vou ficar um outro ele não tem tanta vontade assim em cima de mim por causa do estilos não perdi tanto a vida e vou continuar sem a vida não vou recuperar agora vou esperar depois aparentemente o time não tive que eu peguei agora também não é tão forte não precisa curar vou continuar só nos ataques em básico vai bom se eu cura eu sei que eu ganho também eu acho que agora não tô me lembrando da isso que da negiria mas eu ganhei os outros também então vamos derrotar logo o seu alfa ron e a já tem como fazer isso aqui botar no midori bora é aí o alfa ron já foi humm essa aqui será que essa aqui eu acho que puxa dano né é uma araraca estilo tanque se for a SR eu acho que ela é estilo tanque ela não cura ah então eu vou focar tudo no midori antes que a uraraca consiga ativar a habilidade dela puxar o ataque pro kishima vou puxar o ataque pro kishima bora lá ela não ativou essa aqui é a que puxa dano pra ela é a uraraca puxa dano pra ela ainda bem que ela não ativou na primeira habilidade então nossa esse midori tá forte um ataque do alfa ron meu não foi o suficiente para derrotar ele rapaz simidori hein não precisa curar ainda não estou precisando curar eu vou focar na uraraca que ela vai puxar dano mesmo e se ela for derrotada depois o dano vai pro todoroki vou focar na uraraca agora já vai ser só o todoroki porque a uraraca já ia puxar dano mesmo então era o que me restava né então mais uma vitória aí perfeita não foi um time tão forte que a gente pegou dessa vez e o alfa ron também dando dano demais cara nossa depois que eu fiz o awakening desse personagem ficou muito forte cara a carta dele ajuda demais também olha só o que que eu encontrei aqui velho ó encontrei um papelzinho vamos enfrentar esse papelzinho aqui eu acho que a luta não vai derrar nem um minutinho ai lupe porque que você tá enfrentando o papel obviamente pra mim subir de rank não vou ser burro né pelo amor de deus então bora lá vai subir de rank fácil será que um ataque já vai ser o suficiente pra eu vou dar tudo em área eu vou dar tudo em área nem vou puxar o dano pra mim não vai precisar e se na luta anterior eu não precisei curar eu acho que agora eu não vou precisar então vou dar dano em área mesmo dano em área de novo aqui e vou dar um dano normal vou botar na o todoroki eu acho que é o mais forte mais forte né olha ó nossa senhora cara foi só de uma vez aí fica fácil demais ó meu deus do céu cara foi 30 segundos essa luta eu acho que foi 30 segundos essa luta ah vai dano normal mesmo nem precisa fazer skill meu deus a gente encontra cada coisa ó perfeito essa aqui acho que foi a luta mais difícil que eu peguei hoje rapaz agora eu acho que o time é um pouco mais forte a gente tem um alforo tem um overhaul eu não sei se o overhaul ele ganha as passivas do alforo nossa senhora nossa senhora é muita passiva muita coisa eu não sei se o overall ganha as passivas do alforo por ser vilão e ganha mais 15% de poder então nesse time aqui eu vou focar no alforo se ele sair já vai tirar o poder do overall acho que é o melhor né porque depois o christian vai puxar o dano pra ele eu vou puxar o dano já pra mim também e vou dar um dano maior focado no alforo então bora lá desse time tá um pouco mais forte né aquele que vai estar um pouco mais forte que o time que a gente enfrentou que o time que a gente enfrentou que a gente enfrentou pelo amor de deus né cara é nível meu deus que a gente enfrentou foi difícil demais então eu vou focar no alforo porque eu não quero aqueles 15% de poder e até tá um pouco mais complicado ó tirou bastante vida na energia não sei se eu não reparei se eles focaram tanto nela não tá olhando pra tela ah eu vou dar no alforo só dá pra dar aqui ah porque ele já tá puxando dano pra ele ah vai ser eu não vou curar ainda vou deixar a vida do alforo do kishima diminuir um pouco e começou a puxar dano ai é complicado cara ai ó ah mas quando é skill não leva é verdade deixa eu ver como que vai dar se a vida do meu time estiver um pouco mais baixa daí eu já vou ativar a cura da energia mas esse time tá um pouquinho mais difícil ó tá dando legal entendeu olha só a minha vida cara e eu vou ativar vou ativar agora eu já vou curar e vou focar dá pra focar aqui? ainda não dá e nossa esse skill de time é muito chato cara fica puxando dano pra ele eu já curei já ativei eu não reparei ali eu acho que eu já ativei já deixa eu ver como que tá a minha vida já já curei dá pra focar aqui? obrigado então vou focar no alforo 1 eu acho que a melhor estratégia é focar no alforo 1 por causa que ele vai dar mais dano aqui pro pro overall meus plusutas já estão quase ativos eu acho que eu vou ativar primeiro que o que o oponente aqui e eu vou focar no alforo 1 vai ser uma porrada vou focar os dois plusutas aqui e depois eu vou tentar levar o Keishima com o alforo 1 é vou focar aqui é o Keishima ou o overall eu acho que eu vou focar no overall bora lá não, não, não ai Nejiri vive Nejiri pelo amor de deus nossa senhora eu acho que a Nejiri vai de base galera acho que ela não vai durar muito não e agora entrou meu meu Endeavor vamos lá eu acho que diminui a defesa ou a velocidade né eu vou focar aqui o plusutra vai ser no alforo 1 o overall ainda não foi cara mas esse time tá difícil hein só dá pra focar aqui cara que seaco vou focar e vou puxar dano pro Kishima bora esse time tá um pouco mais difícil hein vamo lá eu acho que vai diminuir a velocidade eu não me lembro da passiva do Endeavor eu sei que tem uma passiva no Endeavor que diminui a velocidade nossa essa doeu foi quase eu acho que agora vai ficar mais tranquilo já vou focar no overall tirar esse overall aí que já tá me irritando já depois o Todoroki vai de base já agora foi agora foi fácil já é vitória já vitória garantida já vou até dar um danezinho aí ó aí ó só um dano básico já foi o suficiente ah o overall foi junto também o overall não aguentou entrou o personagem e bugou o jogo verdade o Hawks participou da luta inteira isso é verdade isso ai não é mentira não Well então bem e há que eu quão e como